Oi gente, hoje eu quero fazer o vídeo para mostrar para vocês, este frango aqui, eu matei e eu quero abrir ele, mostrar para vocês como eu abro e como eu tiro os pedaços dele, porque tem muita gente que não sabe como abrir um frango e outras não sabem nem como dividir os pedaços, eu tenho até uma vizinha aqui, uma amiga minha, que quando ela quer um frango ela pede para mim já levar, já cortado, porque ela não consegue, ela vai cortar, ela erra juntinha dele assim e daí não fica bem legal né gente, então vou mostrar para vocês, então gente, vou começar por aqui eu para tirar aqui o papo dele, eu corto aqui, dou um pitinho, daí eu puxo aqui para não ficar soltando o milho né, a sujeira, a comida, aí eu tiro aqui, ó, vocês estão vendo aqui né, eu vou cortar aqui ó, a goela dele, aí tiro bem fundo aqui ó, viu, não dá sujeira nenhuma, agora gente, eu vou abrir ele, então como ele é muito grande, com essas pernona dele, eu corto aqui primeiro as pernas dele, aí já tirei os pés dele, aí eu venho aqui pessoal, aí já corto aqui ó, aí pessoal, agora eu vou tirar as tripas dele, ó, tudo de uma vez né, ó, tudo de uma vez, aí eu vou separar aqui ó, tiro a banha dele, deixo ele, né, aí pessoal, já tirei aí tá aberto gente, viu, aí agora eu vou mostrar para vocês como tirar os pedaços dele então pessoal, agora eu vou abrir aqui a moela, ó, dele e vou limpar, vou tirar essa casca aqui ó, que é a casca da moela aí pessoal, tirei né, aqui a casca, vou limpar ela, fica bem limpinha, tá vendo, olha aí, o frango tá bem gordo, isso aqui é um frango pessoal, não é uma galinha não, a galinha é bem mais gorda, isso aqui é um frango, deixa aí, então agora pessoal, o mais importante que as pessoas querem aprender, eu vou mostrar agora ó, como cortar os pedaços dele ó, eu começo aqui ó, na coxa dele ó, se você não acertar a juntinha dele ó, o pedaço não fica perfeito, fica feio, fica torto, aí ó, viu, você tem que acertar a junta dele agora você vai e corta aqui ó, para tirar a asa com a coxinha e agora você corta aqui ó, vem aqui ó, aí você vai tirar essa coxa aqui ó, que é a contra coxa né, outros falam coxa amassada ó, outros o quadril, então tá aqui ó, tá vendo ó, fica perfeito ó, bem bonitinho aí agora ó, vou tirar aqui ó, esse aqui ó, os falam o currubiche, currubiche, sei lá, dele né, ó, tá vendo aqui pessoal, eu já dou outro nome pra esse pedaço aqui ó, tira aqui, a costela aí ó, tá vendo, tá vendo, aqui é o pulmão dele ó, tá vendo, aqui é o pulmão dele agora aqui eu já tiro essa pele aqui do pescoço, que eu não como isso aqui, tem gente que come né, a pele, mas dá colesterol ó, o pescoço, né? Aqui é a costela dele, ó. Agora eu vou tirar a asa sem a coxa, ó, tá vendo? Só a asa. Agora aqui, pessoal, ó, eu tiro assim também, ó, já tiro elas duas juntas. A primeira eu tirei separada, agora eu tiro junto, vocês estão vendo aqui, pessoal? Ó, viu? Aqui tá as duas juntas, então eu vou cortar aqui, ó, ó. Então, pessoal, aí daí eu vou tirar esse outro pedaço aqui, ó, que é o irmão do sobre. A outra costela. Vocês estão ouvindo esse gatinho? E aqui, pessoal, esse gatinho é safado. Todas as vezes que eu tô limpando o frango, ele vem de volta de mim aqui, pra comer o pulmão do frango, o filhinho. Ó, pessoal, então tá aqui, ó, agora eu vou tirar o jogo. Muitas das vezes, tem muita gente que fala que é aposta, né? Mas isso aqui é o jogo do frango, ó. Agora eu vou cortar o peito dele. Um pedaço, né? E o outro pedaço aqui, ó. Eu gosto de picar aqui, ó, porque se o peito for muito grande, daí dá um pedaço muito grande. Então tá aí, pessoal, ó, meu frango cortadinho, ó, todos os pedaços. Estão vendo aí, né? Dá pra ver? Ó. Então tá aí. E se você gostou, curte, comente e compartilhe. E se inscreva no meu canal. E diga se vocês gostou ou não do frango cortadinho, ó. Aprender a cortar o frango. Até o próximo vídeo. Obrigado.